Não magoaste mas ainda te quero Perfeita e imperfeita do teu jeito O meu coração fora do peito Dona do meu universo inteiro Fica mais perto Tá cheia de medes Insegura e seu sangue Tens que seguir em frente Dá tua mão e esquece o resto Eu já me adiantei Porque eu só vou onde te veste Mas se não quiseres diz Me marcaste muitas a minha cicatriz Mais do que rainha e uma imperatriz Bebê já te fiz feliz Agora só quero bis És tudo o que eu sempre quis Muito intensa mas me fazes sempre rir Não te esqueças só de tudo o que eu te fiz Eu escrevi a nossa história usando um pouco de giz Usando um pouco de giz Me magoaste mas ainda te quero Perfeita e imperfeita do teu jeito O meu coração fora do peito Dona do meu universo inteiro Já vai vai E de férias pro Dubai Só te der um pouco eu quero te dar mais Se não quiseres falar podes dar sinais Já vai vai Vou contigo pro Hawaii Cada dia penso em ti muito mais Penso nesse nosso jeito de amar E hoje somos muito mais Esses invistosos são meros mortais Nós já somos deuses do Olimpo e mais Se fizeste o que me fizeste Tá certo Tem sorte de cair Coisas que eu quero Amor Amor Da que te amar Tocar Nós dois juntos ficamos perfeitos E não vai Rezar Dona do meu universo inteiro Tata Dona do meu universo inteiro Like I'm wild I don't care I don't wanna go I'm only ready to play Like I'm wild